A Copa RG de Marcas e Pilotos tem um formato diferente. São 34 pilotos divididos em três categorias, A, B e Novatos. Eles correm juntos no mesmo grid, o que torna a disputa ainda mais eletrizante. Foram três corridas, uma no sábado e duas no domingo. Alguns não tiveram sorte e ficaram no meio do caminho. Na categoria principal, Leandro Reis deu show e venceu as três corridas. A gente trabalhou bem no carro, está muito bem acertado, o carro está muito rápido. Foi só impor um ritmo forte e administrar até o final da prova, conseguir vencer as três. Isso é bom, dá um ânimo muito grande para a gente daqui para o final do ano voltar para o Campeonato Centro-Oeste agora e tentar ser campeão. Na categoria B, Rafael Teixeira somou o maior número de pontos e foi o vencedor. Nós tratamos uma estratégia de marcar o máximo de pontos possível nas duas primeiras para descartar a terceira. E contamos com a sorte, vencemos as duas primeiras, acabamos não completando a terceira, mas consagrando campeão. Para o lado, para ele! Essa é a categoria A, leva a chave!